No grude-grude com essa turma eu tô Cê tá o quê? No grude-grude Olha Aí tá Cássia aí, correndo o cabelo Andando aqui na porta Olha a situação Tá chocando, velho Como é que pode isso, gente? Tem que conhecer um negócio desse? Ô Cássia Será que é espaçoso, Cássia? Gente, não sei Toma jeito, filho Que situação é essa, rapaz? Tá pra gente tá bêbado Você não bebe Volta dormir, volta Volta dormir Aí, volta aí Aí, pai A posição é a predilata dele Não sei, gente Tá nem aí, né, ó Quer tirar sua cochilha Eu fui aí, gente Dá luta com a poeira ainda Eu vou lutar com a poeira Na cara de kit Toma uma lavada aí, ó Já Toma com a sua irmã, filho Ó Zé, ó Zé Tá certinho, fica Tá na hora já, viu, gente Deu levar ele A cara de kit Tipo assim Esse cara tá doido Pulem Nem se mande pé Pulem, minha filha Não me saca Ó Zé, ó Zé Ó Zé Ei, chega, né Dá tchau pros inscritos Dá Tchau Tchau inscritos Olha aí, pessoal Tá abeaçando aqui Que a gente presenciou agora Coisa única Tá abeçando aqui Tchau Tchau